O dependente químico invadiu o quintal de uma casa na Vila Operária e foi baleado por um morador. A nossa equipe conseguiu uma entrevista exclusiva com o homem que atirou. O revólver com os três projéteis deflagrados foi apresentado na delegacia pelo morador. Ele aceitou falar ao tribuna da massa com a condição de não ser identificado. Os vizinhos já tinham falado que estavam entrando lá e nós fomos dormir lá para cuidar. E eu escutei o cara pular, fez barulho lá, botou uma escada para subir na varanda para entrar na minha casa. E aí, na hora que eu vi, o cara estava dentro da minha casa, armado com faca, com coisa, e acabei efetuando os disparos nele e ele tomou três tiros e fugiu ainda. O caso aconteceu por volta das três horas da madrugada na Vila Operária. Estava usando entorpecente na hora que ele foi alvejado. Ele não sabe referir ou não quer dizer quem foi que atirou nele, mas está visivelmente alterado. O dependente químico Pablo França Ferreira, de 34 anos, parou a duas quadras do local onde levou os três tiros. Um em cada braço, que causou a fratura de ambos os braços, e um tiro de face, que é o mais grave. Apesar do paciente estar consciente, orientado, ele recebeu um tiro no rosto, é mais grave. E vai passar agora por tomografia, avaliação, aqui no Hospital Metropolitano, para saber a real gravidade do caso. O autor dos disparos ligou no 190 ainda enquanto o usuário de drogas era atendido. Ele diz que não se arrepende por ter agido em legítima defesa. Acho que todo mundo deveria tomar esse tipo de atitude e defender as outras pessoas, principalmente se fosse o seu vizinho, se foi a casa do meu vizinho, eu acho que todo mundo deveria tomar esse tipo de atitude. Se todo mundo se mexer, é muito mais gente de bem ou não no mundo do que bandido e vagabundo. Então, se todo mundo reagir, eu acho que a coisa melhora bastante.